Ricardo, e o seu violino? Que violino que é que você usa? Desde quando que você tá com ele? Quais foram algum outro violino importante que você teve? Como que é? Ricardo, eu sou muito privilegiado de tocar no instrumento do Saulo Dantas Barreto. Opa, que já teve aqui. É uma pessoa, um artista incrível. Um orgulho do Brasil, sabe? Trabalho incrível. Produz obras de arte que não são só maravilhosas de você ver, mas que são com uma qualidade que bate qualquer instrumento antigo, bate qualquer italiano velho, sabe? E não só bate, como supera, cara. Que legal. Você mandou fazer? Não, esse instrumento aí, ele foi construído em 2015, mas ele ficou lá com o Saulo, eu sou o primeiro dono. Ah, tá, tava com ele. A minha mãe, quando ela... A minha mãe sempre soube que eu tinha esse sonho de ter um instrumento do Saulo, né? Aham. E daí, eu tava tocando um instrumento chinês, cara. Chinês desses do eBay. Primeira linha. Do eBay. Aham. Ita Music. Segunda. Segunda, terceira linha, assim. É. Funcionava, dava pra tocar, assim, mas tinha aquele sonzinho de rádio de pilha, né? E... E isso em que... Aonde que você tava? Em Israel, quando eu fui pra Israel já... Ah, você já tava com... Você ainda tinha esse violino? Tava com esse chinês, cara. Eu peguei o chinês, eu também fiz rolo com violino a vida inteira, né? Mas no meu doutorado, no começo do doutorado, eu tava... Eu comprei esse violino chinês pela internet e gostei. Ficou com ele. Ajudava, tal. Mas... Daí tá, daí eu comecei a fazer cachê lá na orquestra. Daí o nosso Spala veio pra mim, né? Passei... Quando passei na prova, eu falei assim, é... Que instrumento que você toca, né? É chinês, né? É um instrumento chinês, então... Pegou, tocou... É. Não falou nada. Mas, tipo, deu muito a entender que se eu quisesse dar um upgrade não só pra mim mesmo, mas pra um naipe, né? Você tem que ter um instrumento que vai te embrar com o naipe. Ele falou, cara... Deu arrasado, né? Falei, cara... Sempre tive esse sonho de ter um instrumento do Saulo e... É muito... É caro, né? É caro, porque é muito bom. Então... E aí você... Então foi recentemente. Daí... É, daí eu... Um ano atrás. Um ano atrás. Você já fez um ano. Ah... Daí eu liguei pra minha mãe lá, arrasado, falando... Eu precisava de um instrumento melhor. Agora vai fazer a diferença pra mim aqui no orquestra. Né? Daí, cara, com sacrifícios que não dá nem pra contar aqui. A gente conseguiu adquirir, ligou pra ele lá, viu... Você tem algum instrumento disponível? Porque nem sempre ele tem, né? Uhum. Daí eu sabia... Eu conheço o Saulo há muitos anos. Desde, acho que, 2001. Quando ele voltou da Itália, eu acho. Uhum. Ah... Através do Enio. Meu professor na época que conhecia ele e tal. Eu já conhecia o trabalho. Sabia que era maravilhoso. A gente fez o... O sacrifício que precisava fazer lá. Legal. E... Daí minha mãe veio me visitar. Veio passar uns meses comigo lá, lá em Israel. Uhum. E trouxe esse violino. Pra mim. Sem saber? Sem eu tocar uma nota no violino. Todo mundo descendo a linha. Mas você não tocou, como que você vai saber? Deixa comigo. Eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que vai ser altíssimo nível, cara. Que legal. Não só era isso, como superou muito as minhas expectativas. Que bom. Instrumento fácil de tocar. Com timbre que... Eu falo assim... Justamente porque eu tava aprendendo a timbrar com orquestra e tal. E aí, o chefe de naipa? Ficou apaixonado pelo instrumento. É? Falou, cara, eu quero um desse. Ele falou, é um instrumento moderno, mas tem certeza que é... Eu falei, 2015. Não, mas... Tipo, daí tocava o instrumento do Santo Serafim. É um italiano velho lá dele. Tocava o meu. Eu falo, cara... Então, assim... Que legal. Só elogiando, cara. Daí foi uma coisa que também, acho que... Ajudou a eu me estabelecer lá na orquestra. Porque as pessoas falam, o cara tá se dedicando, hein? E é um instrumento que me ensinou a tocar melhor, sabe? Porque quando você tá com um instrumento muito bom, você... Ele também tem a personalidade dele, né? Tem certas coisas que você fala... Porque eu fazia no chinês que... Se eu fosse tocar daquele jeito... É. Ia só sair barulho. Uhum. Né? Aprender que agora eu posso fazer um pianíssimo, assim. Aqueles de ópera. Sublime. Usando bastante ar que o som não fica... Né? É, cheia, né? E sai aquela qualidade límpida de som, assim. Que legal. Eu... É... Eu sou muito grato. Eu fico também privilegiado, né? Em representar a luteria brasileira. Sim. Lá em Israel, sabe? É muito... Bacana, cara. Muito gratificante. Eu sou... Suspense.